O Deus que me criou e me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou e me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou, como a chuva em terra seca, eu sou, como a chuva em terra seca. Eu sou, como a chuva em terra seca, eu sou, como a chuva em terra seca. Eu sou, como a chuva em terra seca, eu sou, como a chuva em terra seca. Eu sou, como a chuva em terra seca, eu sou, como a chuva em terra seca. Eu sou, como a chuva em terra seca. Eu sou, como a chuva em terra seca.